Pra você que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente nesse programinha Felicidades. O texto tá aí no seu vídeo, Salmo 40, os versículos 2 e 3. Ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele é confiável e firmou-me num lugar seguro, num local seguro, porque ele é esse lugar. Pôs um cântico novo na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e semerão e confiarão no Senhor. Felicidades. Muito bom ter vocês aqui. A gente teria muito o que falar. É amplo, né? A próxima vez eu vim com uma manga maior. Dá poro pra manga. Dá poro pra manga. Amei, gente. Gostei. Não é bom. É bom demais. É porque a gente consegue falar coisas tão sérias de forma leve, né? De coisas... Cada um vivenciando a sua experiência. É muito legal isso. Na realidade, é verdade, né? É verdade. Cada um experimentou um pouquinho, né? É verdade. Testemunho real. Verdade. Muito bom. Muito bom. E assim, e que a minha oração, sabe? É que o que foi falado aqui, você aproveite, veja tudo e retenha o bem. Amém. Entende que você possa pensar, refletir e pegar o que é colocado aqui e ir lá na palavra e conferir, não é? Pensar, refletir, deixar Deus trabalhar no teu coração. Não, isso é que é... Essa é que é a nossa oração. É verdade. Com certeza. Não é isso, meninas? A senhora Andréia Lancelotti, quando puder, tiver vaga na agenda, volte aqui para colocar lenha na fogueira. A mulher tocha. A mulher tocha, cheia do fogo do espírito. Essa é a mulher tocha. É a mulher tocha, Ney. Gente, Ney de Pires. Benção de Deus, seu aqui. Obrigada. Muito bom, muito bom estar aqui com as amadas. Minha dupla. Minha dupla, vocês também vão lançar. Minha dupla, caralho, boa. Joyce, querida. Obrigada. Beijo, amigo. Obrigada. Pastorinha Márcia, amamos também nossa querida pastora Gisela, que está numa balda. Ó, nós fizemos assim, ó. Olha a homenagem a ela. Ela está que nem o desenho da Ana Barbera. Por enquanto é só, pessoal, mas eu volto já. É isso aí. A gente se vê, então. Beijo no coração, final de semana vai ser bênção, hein? Amém. Paz. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.